Alberto, é possível associar a terapia ortomolecular com outras técnicas? Sim, inclusive a maioria das pessoas que me procuram já estão em outras técnicas e muitas vezes conseguem sair após a associação. Porque a partir do momento que nós equilibramos a nível químico, a química é encontrada na alimentação, só que não desgasta-se só pela alimentação. É por uma vida que você leva. Então, a partir do momento que a gente... é como se fosse um adubinho. Adubo terreno metabólico, a outra substância, seja de alopatia, homeopática ou fitoterápica, ela tende a melhor absorção. Inclusive tem pessoas que vêm com reumatismos, estão com reumatologistas e não respondem bem ao tratamento. Às vezes a culpa não é do tratamento, é o metabolismo que não está reagindo. Por causa da falta de alguma substância química? Química. Na hora que nós associamos, ele começa a responder a outros casos. Mas, por exemplo, no consultório eu tenho alguns pacientes com câncer que estão fazendo quimioterapia. Eu já tive vários casos, inclusive eu tive depoimentos em São Paulo e pretendo trazer na nossa próxima entrevista maior, eu estou pretendendo trazer um caso desses, onde, por exemplo, tanto o lado emocional, que já não está bom, e mais os efeitos colaterais, por exemplo, o parto de esquiva e enjôos, nós vamos fortalecer elementos químicos relacionados ao fígado, pâncreas, nós vamos fortalecer o que está enfraquecido, o que vai mostrar também, juntamente com o seu lado emocional, e a partir daí a pessoa vai associar melhor aquela substância e responder, inclusive, melhor a ela. Dica muito importante. Obrigada até semana que vem. Obrigado a você. Não saia daí, nós vamos para um pequeno intervalo. Obrigado. 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 Obrigado.